Cara do céu, cê é louco! Cara, cês tem noção, pessoal? Cara do... Minha nossa! Cara do céu, cê é louco! Pessoal, cês tão vendo isso, cara? Eu peço licença aqui do local, certo? Pessoal, eu trouxe... Eu trouxe a bolinha da última vez, certo? E eu vou fazer uma pergunta aqui, certo? Porque eu fiz o resgate, tá? Eu vou tá fazendo uma pergunta aqui nesse momento. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso, ó. Olha isso! Olha isso! Olha isso! Cara, isso eu nunca tenho aqui, cara. Cara, eu tô impressionado. Cara do céu! Pessoal, eu trouxe aqui como eu tava falando pra vocês. Opa, opa! Cara, olha aquilo! Onde eu fiz o resgate aqui, certo? Cara, eu tô impressionado com isso, pessoal. Onde eu fiz o resgate aqui, certo? Eu vou estar jogando essa bolinha novamente, certo? E eu peço, nesse momento, que se essa bolinha for vossa, que vós se manifeste nesse momento, para mostrar que isso foi uma manifestação da outra vez, uma comunicação comigo, antes de eu estar fazendo uma invocação. Cara... Olhada, cara! Cara, minha nossa! Olha! Cara! Cara do céu, cê louco! Pessoal, cês têm noção disso, cara? Cara do céu! Ai, minha nossa! Opa, 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 opa! Cara, eu lembro da última vez que eu estive aqui, isso aqui tava aqui embaixo, ó. Cara, olha a posição que tá! Cara, impressionante! Eu fiz o resgate... Opa, 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 escuta, 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 escuta. Ai, minha nossa! Ai, minha nossa! Cara do céu, o que que é isso? Cara do céu! Cara, olha isso, cara! Cês têm noção disso? Ai, minha nossa! Cara, olha isso, pessoal! Cara, dá uma olhada nisso, cara! Cara do céu, cê louco! Cara do céu! Opa, 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 opa! Cara, o que que é aquilo? Cara, deixa eu focar melhor ali, pessoal! Cara, esse negócio escuro aí, pessoal! Cara do céu! Opa, 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 opa! Ai, minha nossa! Cara, dá uma olhada nisso, pessoal! Cara, dá uma olhada nisso, cara! Cara, dá uma olhada nisso, pessoal! Cara do céu, cê louco! Opa, 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 opa! Cara do céu! Pessoal, vocês têm noção, cara! Ali foi pega, tá minha, ó! Ali foi pega no último vídeo ali, ó! Tá, muitas pessoas comentaram! Cara do céu, vou estar entrando de novo aqui, pessoal! Cara, olha isso, mano! Cara do céu! É isso aí, pessoal, tá feito! É isso aí, pessoal, tá feito! Até a próxima! Com mais um Memória Sobrenatural! Com mais um Memória Sobrenatural! E aí Com mais um Memória Sobrenatural!